Passa a palavra agora, então, para o Andrioli, para também fazer as considerações finais. Uma das coisas mais importantes quando se fala de ciência é ter clareza conceitual. Quem sabe, a gente deveria ter deixado isso claro desde o início. E quando se define um transgênico, nós estamos tratando de um organismo que expressa uma característica que não é alcançável pela espécie em condições naturais, mas mediante a intervenção humana na sua composição genética. Então, vamos reconhecer todos os avanços que nós tivemos com o DNA. Descobrir que existe uma sequência de genes, isso é um avanço da ciência. O nosso problema é quando vem um cientista e acha que ele pode, com base nisso, inventar seres. E achar que isso vai funcionar. E pior, quando constata que não funciona, continua acreditando que daqui a um tempo vai funcionar. Então, qual que é o problema? Olha só, nós temos uma série de coisas que nós já sabemos. Nós não sabemos exatamente quantos genes foram transferidos de um ser para o outro. E a transferência não ocorre assim de forma casual, como se gostaria que fosse. Aliás, na natureza, poucas coisas acontecem como a gente gostaria que fosse. Aí, quem sabe, começa o nosso maior problema. Entender a natureza e não a razão instrumental de dominar a natureza. Esse é um conceito fundante de um jeito de fazer ciência e que tem estruturas mentais associadas que fazem com que a gente tenha divergência. Pode ser que até as conclusões se aproximem. Mas nós voltamos ao problema. O gene que foi implantado, ele não tem só uma função. Aquela mágica. Eu quero uma planta resistente a um ser. E a natureza aceita isso. Os genes têm várias funções. E a regulação dos genes, ela se dá em rede. Isso nós já sabemos. A ação deles depende da posição onde eles se localizam. E nós não sabemos direito isso. Muito mais importante, o meio ambiente influencia a ação desses genes. Então, aquilo que nós podemos fazer em laboratório pode ser bem bonito. E eu, inclusive, aprovo, apoio, defendo que você faça. O problema é que nós começarmos a experimentar, aí fora, e aí dissermos que tem lugar para todo mundo, só que tem um probleminha. O vizinho está lá com milho transgênico, resistente a 2,4D, e se o outro não fizer, morre tudo. É tão lindo. Todos têm espaço. Só que tem espaço para o pior. Aquele que não fez melhoramento genético, tem espaço para o que fez pioramento genético. E o que nós fizemos com a transgênia é isso. Nós fizemos pioramento genético. Nós estamos evoluindo nas espécies, achando que aquilo que o Darwin nos ensinou, o princípio da evolução, que tem a ver com o ambiente onde as plantas crescem, as relações que elas têm ali, com uma série de fatores que nós nem sabemos todos, e achamos que nós podemos brincar de dominar a natureza. E isso é uma velha tradição na ciência que nós precisamos mudar se nós quisermos que esse planeta tenha alguma chance. Olha só as dúvidas que nós temos. Eu não sei por que tem diferença de fito-hormônios na soja transgênica. Por que tem alteração no teor de lignina. Por que tem menos proteína, que é exatamente o que nós vamos exportar depois. Se falta muita coisa para se conhecer, e aí nós deveríamos, e eu vou trazer aqui uma escola que eu admiro muito, porque eu estudei lá, a escola austríaca de produzir epistemologia. Eu vou tratar do Karl Popper, por exemplo. Para o cientista poder ser cientista mesmo, além de ficar esperando que a ciência um dia faça alguma coisa, ele tem que comprovar. O que está comprovado? Está comprovado que o uso de transgênicos no Brasil aumentou o uso de agrotóxicos. O que está comprovado? O uso de transgênicos não aumentou a produtividade. O uso de transgênicos aumentou o custo de produção. O uso de transgênicos, portanto, elimina agricultores e não vai resolver o problema da fome. Vai aumentar o número de pessoas com fome, porque esses que produziam terão que ser alimentados por outros. Tudo isso nós aprendemos? Bom, isso está comprovado. Outros conseguem verificar isso aí no mundo? Sim. É o segundo princípio, a verificabilidade. Bom, aí vem o terceiro princípio mais interessante, que me anima a fazer ciência, porque nós nunca vamos saber tudo. Que é o princípio da falseabilidade. E aí eu vejo que quem defende a transgênia não consegue conviver com a crítica. Não consegue mesmo. Porque quando eu falo que existe um interesse, já se ofende. Como se existisse alguém sem interesse nesse mundo, né? Nós estamos no meio de anjos, ou como se diz na minha região, tudo um colégio de freira, ninguém pensa em interesses. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. A ciência não é um mundo assim em que os cientistas estão fora. Eles, para começar, também comem. Às vezes parece que não, mas eles também são atingidos por essas tecnologias. E mesmo que na produção delas elas possam dizer, nós podemos errar? Sim. Mas é uma decisão política querer ou não. E aí sim, o direito das pessoas quererem. E isso está sendo eliminado, porque estamos eliminando o direito das pessoas poderem produzir. E aí começa toda a história, porque se apropriaram da semente. Mas não é só da semente. Estamos nos apropriando, né? Já a humanidade se apropria de uma série de outras coisas que nós deveríamos questionar. E é sobre isso que se faz o debate. É sobre os recursos naturais. Para quem eles devem servir? É para uma série de empresas? E não estou discutindo se elas são da Alemanha, ou são da Inglaterra, ou são do Brasil. Se elas forem brasileiras e fizerem isso, é o mesmo problema? Ou vocês acham que é lindo nós botarmos a Petrobras fazendo isso na Argentina, na Bolívia? Eu não acho isso lindo por ser nacional. Eu acho lindo que a gente supere essas barreiras entre os seres humanos e a gente possa se preocupar com a qualidade de vida da população. E aí, olhando para esse certo medo da crítica, eu tenho a dizer que seis anos de Cetenebio nunca fui designado para fazer um parecer para a liberação comercial. Mas nem no pior sorteio seria tão azarado. Por quê? Porque o presidente indica quem ele quer que seja parecerista. É um jogo combinado. A sociedade olha para isso e diz que isso é ciência. E tem gente que vem aqui dizer que é. Bom, esse tipo de ciência, esse tipo de ciência nós devíamos ter superado há muito tempo. Porque é um tipo de ciência que se baseia na crença. Eu preciso acreditar no cientista. Não, eu preciso entender o cientista. E a partir da ideia de entender o cientista, eu posso tirar conclusões. E isso é muito interessante. Sim, agregar valor. Essa é a grande contribuição que essas tecnologias podem dar. Mas agregar valor para quem? Para o agricultor ou para a Monsanto? Se nós dependermos das empresas que hoje estão produzindo ciência assim, nós vamos tirar a possibilidade do agricultor agregar valor. Eu concluo dizendo, de uma forma bastante enfática, e sinto muito, se eu fui muito polêmico aqui, é muito raro um momento desses. É muito raro, diante de toda mídia que diz outra coisa, diante de toda estrutura de propaganda que foi construída para vender uma imagem de algo que não se verifica cientificamente, poder dizer aqui, poder dizer aqui, que a transgenia, da forma como ela vem sendo produzida, ela produziu consequências que eu não sei se nós ainda temos como resolver. Já produziu. Eu não posso, como cientista, que um agricultor vai produzir agora soja orgânica lá onde se produziu soja transgênica até agora, em 90% da nossa área cultivada com soja. Se nós não sabemos isso, tem uma coisa muito importante que eu aprendi na Noruega. A ausência de evidência não é a evidência de ausência. Isso tem que servir para a sociedade. Mesmo que eu ainda não saiba, isso não quer dizer que eu sei que não vai ter problema. E esse é o princípio da precaução. Mas olhem a contradição agora. As mesmas empresas e cientistas que disseram que teríamos variedades de soja resistentes a agrotóxicos, com a ideia de reduzir agrotóxicos, foram as mesmas que fizeram pressão sobre a Anvisa, para no dia seguinte, aumentar o limite de resíduos que estava em 0,2 miligramas, para 10 miligramas. Agora me digam se eu posso acreditar nisso. Isso não é muita ingenuidade para um cientista dizer que vamos reduzir agrotóxicos, mas ao mesmo tempo faz pressão para que a lei aumente os resíduos. É esse tipo de contradição que não dá para aceitar. Então, é a mesma coisa. Eu tenho tanta convicção que é bom, mas me incomoda que esteja lá dito que é. Mas se é tão bom, meu amigo, vamos convencer a sociedade. Por que esconder a informação? Quando a ciência esconde a informação, tem alguma coisa errada no processo como essa informação foi construída. Isso nós aprendemos. Então, a rotulagem é o mínimo dos direitos. Mas é o mínimo. O que nós deveríamos ter é uma discussão sobre que tipo de ciência o país vai apoiar. Que tipo de política pública nós vamos construir. E é esse o interesse da soberania nacional. Mas soberania nacional com soberania alimentar. Obrigado a todos. Obrigado, Andrioli. Deputado João Daniel. Presidente... Presidente...